Seguindo aí, a gente tem a frase You got me begging, begging Você me deixa implorando, implorando Uma outra tradução também para esse trecho seria Você me faz implorar, implorar Ou seja, quando eu digo You got me doing something A ideia é que por sua causa eu faço aquilo Você me faz fazer determinada coisa, ok? Ou você me deixa fazendo determinada coisa Porque você causou aquilo de alguma forma Direta ou indiretamente, ok? Então, como é que eu poderia dizer Você me faz chorar ou você me deixa chorando? You got me crying You got me crying Uma coisa interessante também dessa expressão É que como o got costuma vir no passado Essa frase acaba tendo duas possibilidades de tradução E mais uma vez, quem vai ditar a tradução correta Vai ser o contexto Por quê? Eu poderia traduzir esse You got me crying Como você me deixou chorando Ou você me deixa chorando Ou ainda Você me fez chorar Ou você me faz chorar Então, vai depender do quê? Se eu estou falando de uma situação que já passou Uma situação específica no passado Ou se eu estou falando que aquilo acontece Com uma certa frequência, ok? No dia a dia, you got me crying Então, no dia a dia, você me faz chorar Você causa isso com alguma frequência All right? Yeah, you show me good love And make it all right Need a little sweetness in my life Sugar Yes, please Won't you come and put it down on me? Ah, e se você busca um curso de inglês passo a passo Com a minha orientação Conheça o intensivo de inglês da Teacher Milena Meu curso de inglês que te oferece 30 dias de garantia incondicional Saiba mais em www.intensivo.teachermilena.com E aí www.intensivo.nz.teachermilena.com